Que delícia, Daniel! Que espontaneidade, né? Sim! Hoje, mais uma vez, Curitiba Comedy Club trazendo o Comedy News, Daniel! O quadro de maior sucesso que tem no canal do Curitiba Comedy Club! Exatamente! Quantas views deu o último vídeo? Doze! E esse é o de maior sucesso! Só crescimento, né, Daniel? É só crescimento! Uma pateia legal, uma pateia 10 barra 10 hoje! Fechamento total! Fechamento total! Mais um Comedy News! E antes de começar o nosso Comedy, vamos falar do nosso parceiro, KTO, que está oferecendo bônus de 20% no primeiro depósito para quem se registrar com o cupom CCC20. E para quem quiser mais informações, basta acessar o arroba KTO Underline Brasil. Pois é, agora já trazendo, Daniel, a nossa primeira notícia aqui da semana, que é ainda sobre o ramo do esporte. Atlético vende atacante Vitor Roque de 18 anos para o Barcelona por 400 milhões de reais e se torna a segunda maior venda da história do futebol brasileiro. Na verdade, o Petralha, né, o presidente do Atlético, comprou o Vitor Roque do Cruzeiro por 24 milhões e um ano depois vendeu para o Barcelona por 400 milhões, que foi o mesmo valor que o Ronaldo Fenômeno pagou pelo Cruzeiro. Ou seja, o Petralha, ele lida tão bem com dinheiro que ele deveria ser o ministro da economia. Mas é óbvio que o Atlético ia ganhar dinheiro, Daniel. Eles compraram o cara em Cruzeiro e venderam em euro. Daí, valorização. E digo mais, se o Silvio Santos soubesse que o Roque valia tanto, ele já tinha vendido dele. É verdade. O cara tem 18 anos e vale 400 milhões e eu com 18 não valia nada. O Vitor Roque foi vendido por 400 milhões em 2004 e o jogador Denilson. Comprou o grupo do Pagode Soeto por 5 milhões e ainda tomou um calote do Belo. Isso aí prova que investir em Roque é muito melhor que em Pagode. Essa demora um pouco para entender, Daniel. Mas quando eles entenderam, você viu? É, risado. E agora a nossa próxima notícia ainda no ramo do futebol, Daniel. Jogador do Corinthians Luan é flagrado pela torcida organizada em motel com 9 pessoas. 9? 9, Daniel. Muita merda. Eu já fui para o motel com 9 mulheres já. Sério? Sério? Numa noite? Na vida. E uma das alegações da torcida para o Luan foi no jogo que eles falaram assim, ô Luan, porra, no jogo oficial não joga nada, mas na pelada vai muito bem. Que negócio é esse? Mas agora pense comigo, Daniel. Se a torcida do São Paulo pega o jogador do time num motel com 9 mulheres, o que eles vão dizer? Vão falar, que isso, cara? Tá maluco? Você não respeita a nossa história? Você tá com mulheres? É. Bom, mas 10 pessoas no motel, será que eles fizeram igual a gente? Tipo, colocaram o pessoal no banco de trás, cobriram eles, abaixa aí, abaixa ali. Vai 3 dentro do porta-mala. Não se mexe, só quando a gente chegar na garagem, beleza? 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 Pois é, eu já fiz muito isso. É verdade. Bom, próxima notícia. Turista que vandalizou o Coliseu não sabia que monumento com quase 2 mil anos era antigo. Mas também, né, o Coliseu é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, porque, não sei se vocês sabem, tem o moderno e o antigo, né? E como ele ia saber que com 2 mil anos era antigo ou moderno? Não estava a saber. Não, mas ele foi inocente, Daniel, porque todo o Eliseu já é velho. Imagine o Coliseu, né? E digo mais, ele pichou o lugar errado, porque o lugar é certo pra rabiscar monumento, mas nós piramos de Egito. Exatamente. E falar que o Coliseu é novo é a mesma coisa que você falar que saiu com uma mulher chamada Benedita e falar pro seu amigo, cara, saí com uma novinha ontem. Não passa credibilidade, né, Daniel? E esse vândalo que pichou, ele era russo, sabia? Se fosse um brasileiro que tivesse pichado, com certeza tá escrito igual frase de porta de banheiro. Escrito alguma coisa, tipo assim, é... Se você tá conseguindo ler isso, cuidado, você está cagando fora do vaso. Achamos o vândalo. Briga entre animadores vestidos de patati e patatá interrompe a apresentação da careta da alegria. A empresa... Parece piada, né? Mas não é, é verdade. Parece que a gente inventou isso, mas não... E a empresa se manifestou, né, e disse que providências foram tomadas e regras também foram estabelecidas. Agora só vale soco acima da linha de cintura e dois rounds de três minutos. Isso é, Daniel. E após a repercussão da luta, a carreta da alegria já organizou, na semana que vem, uma luta entre Thanos e o Pato Donald. Isso que era a carreta da alegria, imagina se fosse a carreta da discórdia. Nossa senhora. E o mais engraçado foi ver o paté, tá separando a briga, né? Mas essa notícia, Daniel, me chamou a atenção porque a última vez que eu vi dois palhaços brigando foi no segundo turno da última eleição. É, não é verdade? E após a luta, a dupla que agora se chama... Como é que o nome da dupla, Daniel? Bom, após a luta, a dupla agora se chama... Já bati e pá, pá, pá. Fizeram uma mudança aí na sua música de trabalho, né? Que agora ficou assim... Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer apanhar, é com patatá. Se você quer sorrir, apanhar, patati, patatá. E agora a nossa... É que o nome da dupla eu coloquei no texto depois sem ele saber, por isso que... Já bati, pá, pá, padre. Vamos lá, nossa próxima notícia. Um casal em Nova York viraliza nas redes sociais ao levar uma liama para ser padrinho em cerimônia de casamento. É, claramente se vê que esse casamento já está na lhama. E você sabe qual foi a banda que tocou na festa deles, Daniel? Qual? Os paralhamas do sucesso. Bom, mas se a lhama era padrinho, quem era o cerimonialista? O pastor alemão? Aí pensa num cara que tá ruim de amigo, hein? Chamou uma lhama para ser padrinho de casamento? Será que ninguém lhama? E esse não foi o primeiro casamento que tem animais, Daniel. É mesmo? Não, tem. Na verdade, todo casamento tem um. Sempre tem um bom. E geralmente é o que fala. Sim, eu aceito. Bom, e seguindo as tradições, os padrinhos têm que entrar todos iguais no casamento. E deve ter sido muito chatão para os outros padrinhos entrarem de quatro. E o pior, Daniel, foi o descontentamento da noiva, que falou, pô amor, tinha que trazer uma lhama para o casamento. Aí a noiva falou, você trouxe sua mãe que é uma cobra e eu não tô falando nada. Próxima notícia. Mark Zuckerberg lança Tweets, rede social, para viralizar com o Twitter. Usuários poderão fazer login e encontrar amigos por meio de suas contas no Instagram. Pra gente que é artista e anônimo, é só mais uma rede social pra gente se frustrar. É só isso. Pois é, mas o Tweets, né, basicamente, ele é uma rede social que tem as mesmas pessoas que tem no Instagram. Ou seja, é a mesma coisa de você viajar com a família pra praia. É as mesmas discussões, só que num lugar diferente. Não, e eu que cheguei pra minha mãe e falei, mãe, vou fazer um Tweets. Aí ela falou assim, não, você não vai colocar essas coisas no cabelo, né, Daniel? Pois é. E a gente sabe, né, que uma rede social nova nasce quando a outra, os véios já tomaram conta. Não é verdade, Daniel? E o Tweets, né, ele é um péssimo nome pra rede social. Também é. Horrível. Parece um trava-língua. Parece que tragam três pratos de Tweets triste por aí. Três Tweets, Tweets. É verdade. O jovem já tem Facebook, Instagram, Twitter, Tweets, iFood, TikTok. Agora, LinkedIn, que é bom, nada, né? Porque emprego, ninguém corre atrás. Agora, saber da vida da Anitta, tá todo mundo ligado, né? Pois é, Daniel. Pois é. E você sabe, aqui agora somos todos amigos, você sabe qual que é a diferença do Tweets e o casamento? Não. É que no Tweets você pode falar o que quiser. E com essa notícia que te faz pensar, a gente encerra mais um Comedy News. Muito obrigado. E para finalizar, né, Daniel? Nós lembramos, mais uma vez, para você fazer o seu cadastro na KTO, usando o cupom que dá 20% de bônus no seu primeiro depósito, que é o código CCC20, Curitiba Comedy Club 20, né? E faça o seu cadastro. Exatamente. E não se esqueça que o site é para maiores de 18 anos. E o texto de hoje foi escrito por mim, Daniel Marcondes, Fernando Semer, Edu Fênix, Gabriel Mendes e direção de Joca Madaloso. Boa noite. Aplausos. 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 Obrigado.